Alô meus amigos, chegou agora em poção de pedras a nossa web tv, nosso canal de tv na internet É pra valer meu amigo, é pra valer, chegou em poção de pedras a nossa web tv É pra valer meu amigo, é pra valer, pode espalhar a manchete agora pela internet Nosso canal de tv Temos Vicenza e Cristina, nossa repórter em ação E o grande Fernando Melo, fogueiro do Maranhão E o grande Ayrton Pontes, a voz de ouro em poção E temos Francisco Filho, editor, cinegrafista de valor Nosso grande campeão e apoio cultural Uma dupla de garantia, dois homens capacitados Estrelas que irradia, fala de Raimundo Louro e de Junho Cascari É pra valer seu futuro, é pra valer Chegou em poção de pedras a nossa web tv Pode espalhar a manchete agora pela internet Nosso canal de tv Eu sou o Isildo Iraussuba, forrozelo e arrepentista Também estou na web tv de poção de pedras